Muito bem pessoal, então vamos de fato agora começar a estudar os tempos verbais. Antes disso eu só queria dizer uma coisa para você. Por que eu coloco toda aquela divisão antes para você? Porque se você não estudar de forma organizada, você não aprende. No momento que a gente faz aquela árvore que eu monto aqui para você, e situo para você cada uma das coisas, eu estou apenas guardando essa informação na sua mente de forma organizada. Porque se você for estudar aleatoriamente, você não consegue memorizar. Você precisa organizar na sua mente as coisas. Então vamos lá. No nosso curso de memorização, lá no site mjouto.com.br, nós temos essas aulas e eu mostro para você como que essas coisas acontecem, mas não é o caso agora. Bem, nós vamos começar agora a conhecer todos os tempos verbais, e vamos começar aqui pelo presente. A nossa dinâmica vai ser assim. Primeiramente nós vamos conjugar o verbo. Depois de nós conjugarmos o verbo, nós vamos aprender em que situações aquele tempo ele é usado. Então começando aqui pelo presente do indicativo. Eu peguei três verbos. O verbo cantar, o verbo beber e o verbo dirigir. Por que eu peguei três verbos? Peguei três verbos para podermos aprender a conjugar nas três conjugações. Também peguei verbos regulares. São três verbos regulares. Vocês vão aprender depois o que é um verbo regular. Então vamos lá. Como que eu conjugo o verbo cantar no presente do indicativo? Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis e eles bebem. Eu dirijo, tu diriges e ele dirige. Nós dirigimos, vós dirigis e eles dirigem. E pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Uma vez eu recebi um e-mail de uma pessoa e a pessoa me fez uma pergunta. E essa pergunta, ela parece bobagem. E de fato, se você for analisar, ela de fato é. Mas, mas, me chamou a atenção porque quando eu recebo e-mail, realmente as pessoas parecem que não sabem exatamente o que hora usar certas coisas. Ela imaginou, em relação ao... Nós sabemos que cantam, por exemplo, bebem e dirigem. Esse A, M, esse M aqui, na verdade, ele representa o quê? Uma semivogal. Eles cantam, eles bebem e eles dirigem. Esse M está representando o quê? Uma semivogal. E aí, no assunto de fonema, que a gente estava... No assunto de fonética, que a gente estava tratando disso, eu recebi um e-mail de alguém perguntando para mim assim, como que eu vou saber... Quando que eu vou saber que eu tenho que usar o bebão? Espera aí que eu vou já escrever aqui para você. Não estava na aula, por isso que... Espera aí só um instante. Pronto, voltei. Olha só, eu coloquei aqui o verbo andar, porque fica mais fácil para colocar uma frase. Ela me perguntou assim, quando que eu vou saber que eu uso o... Assim, ó, ou dessa forma. Olha só. Digamos que... Como que isso... Você, no Facebook, no... Nas redes sociais ou nos e-mails, você vê pessoas... Ou nos comentários, geralmente comentários de algum site, Você consegue ver que as pessoas realmente têm dificuldade de entender isso. Por exemplo, eu recebo... Quando um cliente não demora muito a receber um produto, Ele vai fazer a pergunta para mim. Vocês já mandaram o meu DVD? E, ao invés de usar mandarão dessa forma, a maioria das vezes eu encontro desse jeito. Mandarão. Mandarão. Parece que eles não sabem distinguir uma coisa da outra. E eu vou explicar para você agora. E aí, exatamente a pessoa perguntou para mim, Quando que eu devo usar mandarão ou mandaram? E ela achava que isso tinha a ver com fonética. Na verdade, isso não tem a ver com fonética. Isso tem a ver com... É tempo, né? Com o verbo. É simples, pessoal. Ó. Mandarão é futuro do presente. Mandaram, né? É o... Mandaram. É pretérito perfeito. Só para você entender, ó. Se a coisa já aconteceu, é mandaram. No passado. Pretérito perfeito. Se a coisa ainda vai acontecer, é mandarão. Futuro. Na verdade, ele está falando isso aqui lá no pretérito perfeito. Mas me lembrei agora. Entendeu? Então, assim, você que também tem essa dúvida, está assistindo essa aula, E tem essa dúvida, Quando você for escrever alguma coisa, Eu recebo muito, gente, de pessoas que querem escrever desse jeito, E escreve desse jeito. Está errado. Mandaram. Vocês mandarão. Aí escreve, mandarão o curso errado, digamos assim. Só que eles não querem dizer mandarão. Eles querem dizer mandaram. Então, se for no passado, se for no pretérito, Alguma coisa que já aconteceu, É mandarão com M. Se for no futuro, somente no futuro, A única hora que você vai usar o futuro, É quando, aí você sim vai colocar mandarão. Mandarão. Então, cuidado com isso, tá? É apenas um comentário, tá, pessoal? Um comentário que pode ser relevante, Dependendo de quem está ouvindo. Para você, de repente, que está fazendo concurso, Está afiado e tal, Talvez não seja interessante. Mas, hoje em dia, com esse advento das redes sociais, As pessoas estão escrevendo muito errado, E elas vão seguindo os outros. Então, as pessoas escrevem errado, E elas copiam, e vão, e vão, e vão. Então, por isso que a gente tem que dizer o certo, tá bom? Então, mandaram, é no passado. Pretérito perfeito. Só se escreve o ão, quando for futuro, certo? Inclusive, vou mandar o link para essa pessoa, Desta aula que eu estou explicando. Um abraço. Então, vamos continuar agora. Então, vamos falar do presente do indicativo. Sim, então, olha lá. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, e eles cantam. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, e eles bebem. Eu dirijo, tu diriges, ele dirige. Nós dirigimos, vós dirigis, e eles dirigem. Só quero também chamar a atenção aqui de uma coisa. Observe aqui o verbo dirigir. Veja que quando eu coloco no presente, eu dirijo. Eu coloco o J. Lógico que isso aí é por força de quê? Do fonema, do som. Porque se eu colocasse o G, ia ficar como? Eu dirigo. Go, no caso, ficaria go. Então, eu precisei usar o J. Vamos lá, então. Então, quando que eu vou usar? O que é o presente do indicativo? O presente do indicativo, ele é empregado para exprimir fatos que ocorrem no mesmo momento em que o falante os observa ou faz referência a ele. Quando eu digo assim, eu acredito piamente em Deus, observa que eu estou me referindo a algo que eu realmente estou observando. Está dentro do meu tempo, do meu presente. Ele é o diretor da escola. Eles são felizes. Então, de forma geral, o presente do indicativo, ele tem que exprimir fatos que ocorrem no mesmo momento em que o falante os observa ou faz referência a ele. Mas, quando eu digo que ele é o diretor da sala, parece que não dá muito essa ideia, né? Eu não... De que está no mesmo tempo. Por quê? Porque existem outras maneiras de se empregar o presente do indicativo. Vamos vê-las. O presente também, ele pode ser empregado para exprimir. Letra A. Agora sim, ó. Processos habituais, regulares, um fato real, uma verdade ou aquilo que tem validade permanente. Nesse caso, é chamado de presente habitual ou presente iterativo. É o caso. É o caso. Por exemplo, aqui, ó. Ele é o diretor da escola. Isso aqui é um presente habitual, né? Um presente iterativo. Então, quando você quer se referir a processos habituais, regulares, um fato real, uma verdade, ó. Ele é o diretor da escola, é uma verdade, né? Ou aquilo que tem validade permanente. Eu acredito em Deus piamente, pelo menos para mim, é uma validade piamente, permanente. Deu para entender? Então, quando eu digo assim, ó. A Terra gira em torno do Sol. O verbo girar, aqui, está no presente, né? Eu tenho, ó. Durmo pouco. Eu durmo pouco. O verbo dormir está no presente. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, ó. São iguais. São, o verbo está no presente. O Sol aquece a Terra. O Sol aquece. Observe aqui, aqui nós temos uma verdade. Aquilo que tem validade permanente. Os oceanos e mares ocupam, ó. O verbo ocupar aqui, ó. Ocupam 71% da superfície da Terra. José fuma. É um processo habitual, ó. Ele fuma. José fuma. O presente do indicativo, ele também pode ser usado para narrar fatos passados, conferindo-lhes a atualidade. É o chamado de presente histórico. Ou seja, é como se o narrador estivesse presente naquele momento, presenciando os fatos. Neste caso, serve para substituir o pretérito perfeito. Só uma outra observação. Aqui, no estudo dos verbos, eu quero dizer para você que você não vai conseguir entender de primeira. Porque, olha só. Se você não sabe nada, claro. Se você já sabe, está revisando, não tem problema. Porque é o seguinte. Observe que aqui eu já estou falando de pretérito perfeito. Não, mas você não sabe ainda. Se você não lembra nada, você não sabe ainda quando é o pretérito perfeito. Então, o que vai acontecer? Você assista uma vez, depois assista novamente e novamente até que você se habitue. Então, por exemplo, quando eu digo assim. Colombo parte da Espanha, atravessa o Atlântico e chega à Terra Nova. Pessoal, Colombo nem existe mais. Colombo já morreu há muito tempo. Mas, aqui, observa que o verbo partir, no sentido de sair, ele parte da Espanha, atravessa o Atlântico e chega à Terra Nova. Na forma que está sendo falado, é como se isso estivesse acontecendo agora. É como se, nesse momento, Colombo estivesse chegando lá na Espanha e, nesse momento, estivesse atravessando o Atlântico e chegando à Terra Nova. Isso não acontece agora. Isso aconteceu no passado. Então, nesse caso, observa que a narração, ela dá uma ideia de atualidade. Se eu fosse falar na forma, entre aspas, bem grande, correta, eu diria assim. Colombo partiu da Espanha, atravessou o Atlântico e chegou à Terra Nova. Este seria, digamos assim, a forma que eu deveria empregar. Ou seja, usando o pretérito perfeito. Por quê? Porque Colombo já partiu da Espanha, já atravessou o Atlântico e já chegou à Terra Nova. Mas, nesse caso, eu posso também utilizar o presente do indicativo, chamado de presente histórico. Em 1º de setembro de 1932, Hitler invade a Espanha. Observa, eu estou me referindo a um fato que aconteceu em 1939. Mas, estou usando o verbo no presente. Na verdade, é Hitler invadiu a Polônia. Então, é, na verdade, uma narração com valor de atualidade. Então, você, na verdade, está conferindo uma atualidade para um tempo, algo que já aconteceu. É o chamado presente histórico. Para finalizar, após o impeachment, Colombo deixa a presidência. Observa, o verbo deixar deveria estar em como? Deixou a presidência. Então, para substituir o pretérito perfeito, nós também utilizamos aqui o verbo no presente. Bem, o presente do indicativo, ele também serve para substituir o futuro do presente. Olha aí, ó. Segunda-feira, ele vai para o novo emprego. Pessoal, ele vai para o novo emprego. Como é que conjuga-se o verbo ir no futuro do presente? Eu irei, tu irás, ele irá. Olha aí, ó. O verbo ir. Eu falei vai e o verbo ir. Não lembro o que eu disse. Segunda-feira, ele irá para o novo emprego. Ele irá. É uma coisa que ainda vai acontecer no futuro do presente. Mas, eu posso usar o presente. Eu vou, tu vais, ele vai. No presente, fica. Eu vou, tu vais, ele vai. Então, veja, eu estou usando aqui o verbo ir no sentido de, no tempo presente, mas só que eu estou indicando algo no futuro, no futuro do presente. Então, eu posso também fazer isso, ó. Volto na segunda-feira. É voltarei na segunda, na terça-feira. Voltarei. Algo que ainda vai acontecer. Mas, no presente fica. Eu volto, tu voltas, ele volta. Então, eu volto. Volto na terça-feira. Não. É voltarei. Mas, eu posso empregar o futuro, o presente também para substituir o futuro do presente. Na próxima semana, ele viaja para a Europa. Não, pessoal. Ele viajará, né? Não. Que deveria ser. Mas, você pode. A gente, inclusive, utiliza esse verbo para substituir o futuro do presente. Começo trabalhar amanhã. Começarei trabalhar amanhã. Mas, a gente utiliza assim. Então, também pode ser empregado. O presente do indicativo também pode ser empregado no futuro do presente, tá bom? E, para finalizar, o presente do indicativo, ele também pode ser usado no lugar do imperativo afirmativo para suavização da imagem. Nós vimos, na parte teórica, que o imperativo serve para dizer o quê? Para dar uma ordem, né? Para expressar uma ordem, um conselho. O senhor aguarda na recepção a sua chamada. Aguarde. No futuro, no imperativo afirmativo, o correto é aguarde. Então, o senhor aguarda. Eu aguardo. Tu aguardas. Ele aguarda. O presente. Então, o presente do indicativo, aqui no imperativo afirmativo, para suavizar a ação da mensagem. João, agora você se comporta direitinho, né? Se comporta no presente do indicativo. Mas, a concordância aqui deveria ser o quê? Se comporte, porque está dando uma ordem. Esse foi o tempo presente do indicativo. Tchau.